É isso aí, em meio à festa fama, estamos aqui na área VIP, agora com o Naldo, aqui do Naldo e Lula, que vai falar pra gente um pouquinho do trabalho, do sucesso, e hoje também a folga está aqui aproveitando a festa, né? É, tá eu e o compadre Washington ali, a gente tava jantando ainda há pouco, tá ali pelo canto ali aí, vim atender o convite aqui, pra mim é sempre um prazer. A dupla Naldo e Lula aqui é sempre, sempre tem uma receptividade muito boa aqui no pagode do gol, hoje não poderia ser diferente, a gente tá muito feliz porque tem um monte de música nossa tocando aí nas rádios. Separar sucesso atrás do outro, né? Legal, bom isso. Verdade, graças a Deus. Uma linha que a gente veio acreditando bastante, que não é tão fácil falar de amor, de tal, mas o funk sempre abraçou a gente desde muito pequeno, a gente sempre foi funkeiro, e aí tem algumas coisas que paralelamente vem caminhando, como a música do Belo com a Perla, que foi uma composição minha, graças a Deus, e aí vem a Como Mágica, que é mais uma do Naldo e Lula, que tá tocando em todas as rádios, graças a Deus também, então só tem que agradecer a Deus. Aí tá vindo CD, DVD, tudo muito legal aí. Pra quando? Pro segundo semestre desse ano já tá vindo, início do segundo semestre já tá vindo aí. Legal. É porque eu vi até no DVD da Furacão, também super legal vocês. É, a fé das contas, o funk de vocês é um funk diferente, tocado em qualquer lugar, a qualquer hora, pra qualquer idade, isso é bom. É, todo mundo gosta. Enquanto o público tá gostando, as crianças gostam de verdade. Você falou de qualquer idade, as crianças gostam pra caramba. E eu, assim, a criança é verdadeira, não tem como. Não tem como enganar ali ou forçar alguma coisa, então pra gente é... Se elas gostam, gostam. Se elas não gostam, elas também falam. Quero agradecer aí, de verdade. Valeu? Sempre que precisar, do que precisar, o Naldo e o Lula tá aí firmando. Beleza, tá aí, mandado o recado do Naldo. Um abraço pra você, sucesso cada vez mais e boa carreira. É só me chama que eu vou, é só me chama que eu vou, é só me chama que eu vou. Show de bola, é isso aí. Naldo e Lula, aqui na TV Popcom, jovens em ação. Valeu, obrigado e sucesso. Todo, todo, agradecimento total aí. A gente que agradece. Valeu, obrigadão. É isso aí. Aqui não para. A área VIP tem mais. Tchau.